Bora pra análise sem spoilers do filme do Elvis. E esse é o novo filme distribuído pela Warner que estreia agora dia 14 de julho nos cinemas. Inclusive a gente queria aqui agradecer o convite pra gente assistir esse filme antes do lançamento nos cinemas e preparar esse vídeo pra vocês aqui no canal. E antes de começar esse vídeo já se inscreve no canal e clica no sininho pra não perder nenhum dos nossos vídeos. E lembrem de dar like nesse vídeo também e quero também lembrar vocês que vocês podem ser membros do canal e ter acesso a benefícios exclusivos aqui do Bulldog Nerd. E esse filme aqui ele faz uma viagem ali pela vida do Elvis e pela discografia dele. A gente volta, faz um retorno ali ao passado pra ver como ele começou, todas as músicas dele, em que momento que essas músicas foram escritas e cantadas pelo Elvis e também todas as relações dele que impactaram muito a vida do Elvis. E a gente precisa dizer que esse é um filme extremamente luxuoso ali, grandioso, cheio de cores ali, um filme extremamente colorido que eu acho que é como um filme que retrata a vida do Elvis, realmente tem que ser, né? E esse filme é que mostra como o Elvis começou, mas ele faz uma volta maior ainda ao passado. A gente conhece a infância ali do Elvis, a gente vê que é uma infância que é humilde, né? Ele é um menino que não tem muitas condições financeiras, no entanto, ele tem assim uma infância rica, assim, de cultura, de referências, então isso é muito legal de acompanhar. É, inclusive a direção é extremamente competente, mostrando ali pra gente essa mescla das referências do Elvis desde a infância ali, uma mescla ali, desde as referências da cultura negra, aliás, a montagem é espetacular aqui nesse sentido, porque a gente vê ele desde criança ali, naquela mistura do blues, do soul, do gospel, a montagem vai cortando, pra ele vivenciando diferentes momentos ali pra pegar todas essas referências que acabam montando realmente aquela bagagem cultural que é o Elvis depois no futuro, né? A gente acaba acompanhando e entendendo um pouco mais as referências dele, tanto pra música, quanto pra esse gingado todo que ele tem. E é aqui nesse ponto do filme que ele vai construir a principal relação aqui que a gente tem no roteiro, que é a relação do Elvis com o que vai se tornar o futuro empresário dele, né? O Coronel Parker. E essa é uma relação bem tóxica, de muita dependência, de muito controle, e a gente só vai entender realmente a natureza dessa relação se a gente volta um pouco mais, e a gente começa a entender a relação do Elvis com a mãe dele desde pequeno. Inclusive, o filme retrata bem essa relação, né? A mãe, ela tinha uma necessidade de controle, ela tinha um medo de perder o Elvis, né? Então isso se refletia muito nesse controle que ela tinha, inclusive uma vontade de ele não se tornar conhecido pelo talento dele, justamente pelo medo de perder o filho dela ali, né? É por causa da fama e do sucesso. Essa relação dele com a mãe dele é de muita dependência emocional, ele não quer nunca desagradar ela, e o problema é que aí se faz todo um padrão de comportamento pro Elvis, porque assim ele aprendeu a se relacionar. Justamente porque futuramente ali, na ausência da mãe, vai ser o Coronel Parker que vai assumir essa figura pra passar uma segurança pro Elvis, e ser realmente uma figura hierarquicamente superior, e como se fosse um pai ou uma mãe ali pro Elvis, né? E a partir do momento que o Coronel Parker entra aqui no filme, a gente vê que tanto pro bem quanto pro mal, a maioria das coisas que acontecem com o Elvis tem o dedo dele ali misturando tudo. Inclusive a gente tem que comentar que a construção dessa figura do Coronel Parker aqui é de dar inveja pra muitos vilões de quadrinhos, porque é muito bem feito, e a gente tem alguns momentos que fica com ódio por dentro. E aqui a gente vê uma pessoa com uma capacidade de manipulação muito alta, e assim, ele acaba se apropriando ali do talento do Elvis, de todo o sucesso do Elvis pra benefício próprio dele. E isso é muito cruel. E tudo isso a gente vendo aqui, retratado no filme, toda a jornada do Elvis, os acontecimentos principais da vida musical dele, a paixão que ele tinha pela música, a dedicação dele nas apresentações, e tudo isso em meio a um contexto político e social extremamente conturbado nos Estados Unidos naquela época. E aqui a gente tá falando de um momento dos Estados Unidos totalmente segregacionista, então nada da cultura negra em si era permitido. Então tu imagina um branco imitando algo que fosse da cultura negra, não era aceitável naquele momento. É, e toda aquela contextualização das referências de origem do Elvis em contato com a cultura negra ali, com a música negra, com a dança, já nos prepara ali pra um potencial conflito que a gente vai ver na vida do Elvis dali pra frente. Aí tu imagina um cara branco imitando ali a cultura negra na dança, e outras pessoas brancas imitando essa dança e desejando ser aquela pessoa. Então isso realmente virou uma revolta. E toda essa construção histórica ali, de toda essa parte social em si, foi muito bem feito junto com toda a construção da carreira do Elvis. As duas coisas acontecendo em paralelo, acho que fez muito sentido aqui pro filme. E é muito legal aqui que a gente vê também o contato do Elvis com figuras importantíssimas da cultura negra na época, o B.B. King, o Little Richard, a Big Mama Thornton, e a importância dessas figuras nesse momento tão complicado da história dos Estados Unidos. E o filme também mostra grandes eventos, como é a própria morte do Martin Luther King, que assim, foi um marco ali nos Estados Unidos e no mundo inteiro, então não tinha como passar batido aqui pelo filme, que todos esses eventos, todas essas pessoas importantes, acabaram marcando também a carreira do Elvis. E é justamente nisso que o filme realmente brilha, que é mostrar como essas referências e o contato do Elvis com essas figuras, o contato dele com a família, a relação dele com o pai, com a gente, tudo isso é muito bem construído e ambienta bastante o que realmente foi a vida do Elvis e o que o Elvis representou pra cultura dos Estados Unidos e do mundo inteiro naquela época. Inclusive a relação do Elvis com a Priscila Presley, a mulher dele, que na verdade, naquela situação toda conturbada ali que tinha de pessoas se aproveitando de todos os lados, ela era um porto seguro ali pra ele, pelo menos enquanto durou. E a gente vê bastante aqui como era a relação dela com o Elvis e como ela lidava com aquela situação do Elvis ser aquele cara charmoso, que as mulheres estavam todas em volta, todas querendo um pedacinho dele o tempo inteiro. Então o filme mostra de maneira sutil isso e eu acho que constrói muito bem também essa relação. O roteiro em si, ele segue um padrão, assim, de filmes biográficos, então todo o caminho pra ascensão, todo o caminho pra decadência, mas ainda assim é um filme muito bem contado, a gente se envolve muito com o que tá sendo tratado. É, a gente tem vontade de saber muito mais ainda de cada elemento que é contado aqui no filme, pra gente ficar com um gostinho de cada momento da vida do Elvis e a gente realmente ficar com vontade de saber mais sobre tudo aquilo ali, né? A trilha sonora é um ponto aqui altíssimo. A gente tem, assim, obviamente, grandes músicas do Elvis, contextualizadas dentro da vida dele, dentro do que tá acontecendo com o mundo, mas também tem tantas outras músicas fantásticas de outros cantores que foram muito bem selecionadas aqui. É, pra quem gosta de uma boa trilha musical aqui, a gente tem bastante rock, R&B, blues, jazz, a trilha sonora desse filme tá surreal de boa. E sem contar que o Austin Butler, que fez o Elvis aqui no filme, ele também cantou algumas músicas aqui no filme. É, o ator aqui, ele tá idêntico ao Elvis, a interpretação dele tá surreal. Pra mim, isso aqui é uma atuação digna de Oscar. Eu vou ficar surpreso se o Austin Butler não for indicado aqui ao Oscar pro próximo ano, né? E o ator foi muito bem, tanto nas cenas de remelexe, agitação no palco, quanto nas cenas mais tristes, mais obscuras ali, de abuso de álcool, de remédios. Então, assim, o ator foi muito bem mesmo. É, ele disse que foi toda uma preparação ali durante meses, pra pegar ali exatamente os trejeitos do Elvis, a dança, a preparação vocal também pra música. Ele realmente se dedicou aqui, se entregou bastante pra esse papel, né? O Tom Hanks, todo mundo conhece, todo mundo sabe que é um ótimo ator. Aqui, assim, ó, sem exageros, ele fez um grande vilão. A gente tem ódio, assim, terrível pelo personagem. É muito bem construído e a atuação tá de altíssimo nível. E um bom trabalho também aqui do diretor, né, o Baz Luhrmann. Ele é, não só diretor, mas ele também é o produtor do filme e o roteirista, né? E ele nos traz aqui um Elvis extremamente completo ali. A gente realmente sente que a gente tá vivendo aquela época e vivendo o impacto do Elvis pra sociedade naquele momento. Ele conseguiu fazer aqui um Elvis muito grandioso aqui. E, assim, a gente conseguiu aproveitar cada segundo ali, cada, que nem o Lou comentou, é cada detalhe da vida do Elvis que parece que daria um filme de cada etapa da vida dele. Então a gente curtiu demais. É, tem vários momentos ali que a gente tem vontade de dançar, vontade de cantar durante o filme. A gente vai se divertir, dar risada ali. Tem momentos que a gente se emociona, fica com vontade de chorar ali no meio do filme. Então é um filme bem completo e nos traz várias camadas que eu acho que nisso o filme realmente tá muito gostoso de assistir, né? E eu vou dizer pra vocês que é difícil não chorar com o final desse filme. A gente tem aqui cenas mescladas do Austin Butler com as cenas reais do Elvis. Então, assim, meus olhos encheram de lágrimas porque é muito lindo, ainda mais, assim, ao som de uma música incrível. Eu não vou nem falar aqui pra não dar spoiler, mas é uma cena linda, assim, que emociona demais e a gente sai impactado. E a gente sai extremamente abalado também daquela relação do Elvis com o empresário dele. A gente vê como aquilo impactou realmente o Elvis e é difícil a gente não se emocionar com esse filme porque realmente, nesse aspecto, o filme é muito competente, né? É terrível acompanhar aqueles momentos mais tristes dele ali em que ele se sentia infeliz, se sentia preso e acaba impactando a nossa saída do cinema também. A gente sai pensando na importância da gente fazer de tudo pra ser feliz, da gente conseguir buscar os nossos sonhos e não deixar ninguém nos manipular. Então, assim, é uma situação que deixa a gente bem abalado. Agora, sobre a montagem, é interessante a gente comentar que o filme tem quase 3 horas, são 2 horas e 40 de duração aqui. E o filme passa voando, mas em alguns momentos a montagem também acaba pecando um pouco pelo excesso de cortes ali. Então, uma montagem que ela é muito competente em alguns momentos, mas em outros a gente sente um pouco um peso excessivo ali, tanto em edição e montagem. É, o problema é que, assim, era corte, 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 assim, e isso deixou um pouco cansativo. Por quê? Porque, assim, em alguns momentos a gente tinha, por exemplo, uma mesma cena, um mesmo diálogo, com várias câmeras diferentes, com ângulos diferentes, e num mesmo diálogo elas ficavam intercalando e alternando entre si, com corte, 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 isso ficou um pouco cansativo. Eu entendo que é um estilo ali de filmar, de montar e de editar esse filme, que nas cenas do palco deixa realmente dinâmico, mas tem outras cenas mais calmas, com o contexto mais delicado, mais emotivo, que acabou ficando um pouco cansativo tantos cortes assim. Ainda assim, é um filme muito gostoso de assistir, que conta toda a trajetória do Elvis. Pra quem é fã ou pra quem quer conhecer mais sobre a figura do Elvis, e assistir também um bom filme, a gente realmente recomenda. Então a nossa nota final pro filme Elvis é 4,5. Lembrando que as nossas notas vão de 1 a 5 e seguem os nossos critérios de avaliação. Então se tu concorda, não concorda, comenta aqui embaixo, dá um like e te inscreve no canal pra ficar por dentro dos próximos vídeos. Bom galera, e lembrando que se vocês gostaram desse vídeo e de outros vídeos aqui do canal, agora a gente tem um novo recurso aqui, que é o Valeu Demais, basta clicar aqui embaixo se vocês quiserem doar algum valor aí pro canal pra ajudar financeiramente o Bulldog Nerd, é só clicar aqui e... Até a próxima! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus